O litígio territorial entre o Piauí e o Ceará iniciou em 1758, né? Então começou em 1758, continua assim, sem resolução definitiva, envolvendo uma área de 3 mil quilômetros quadrados e afetando 13 municípios cearenses e 9 piauienses. A disputa foi analisada recentemente em um laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro, apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, na última sexta-feira. O laudo do Exército, que deveria ter sido entregue em maio deste ano, foi conduzido em quatro etapas. Pesquisa histórica, levantamento de dados em campo, análise desses dados e, por fim, a elaboração do relatório final. O documento oferece cinco possíveis soluções para essa questão. Primeiro, toda a Serra da Ibiapaba seria anexada ao Piauí. Segundo, uma linha do centro das áreas de litígio. Terceiro, entregar todas as três áreas de litígio para o Piauí. Quarto, entregar todas as três áreas de litígio para o Ceará. Quinto, a maior parte das três áreas de litígio para o Ceará. Então, está aí essa situação, cidades em litígio, estamos mostrando aí no Piauí. Desculpe, temos Porongaba, Croatá, aliás, Tianguá, no Ceará, né, Elia? Não necessariamente no Piauí, são territórios em litígio, exatamente. Não, eu tinha visto aqui, mas tudo bem. Ali é um pano de fundo dos dois mapas. Ali é um pano de fundo dos dois mapas, é verdade, é verdade. Então, nós temos Porongaba, Croatá, Tianguá, nós temos aí Baraciaba do Norte e Poeiras. Temos aí Carnaubal, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e Papurangá. Temos também Crateus, Viçosa do Ceará e Grinja. Então, são as cidades em litígio e... Interessante que o Exército deu cinco possibilidades, ou seja, transferiu a responsabilidade de decisão para o Supremo Tribunal Federal. Isso. A gente pode até pontuar novamente, imagina lá, as cinco possibilidades dadas aí pelo Exército, né? Vamos aqui, vamos aqui. Primeiro, toda a Serra da Ibiapaba seria anexada ao Piauí. Pronto. Segundo, uma linha no centro das áreas de litígio... Ou seja, meio a meio, parte no meio aí. Parti no meio, né? Terceiro, entregar todas as três áreas de litígio para o Piauí. E as duas últimas, que é a quarta, entregar todas as três áreas de litígio para o Ceará. Quinta, a maior parte das áreas de litígio para o Ceará. Ou seja, ficou uma coisa meio que meio a meio... Isso, ficou em cima do muro esse relatório. E aí o Supremo vai ter que decidir, escolher qual o resultado. O Exército fez um laudo, enfim, meio termo, que pode agradar ao Piauí, que pode agradar ao Ceará. Fica para a Justiça, a Suprema Corte, trazer a definição. Agora, Magela, dizer que essa luta por território, infelizmente, ninguém está brigando para cuidar melhor das pessoas. O que está em jogo é exatamente as riquezas que podem ser produzidas e extraídas nesses territórios. Os impostos que podem ser gerados. A briga é por isso. Ninguém está brigando para saber que o Piauí vai ganhar mais município, que o Ceará vai ganhar mais município. E a competência vai ficar para um ou para outro, cuidar das pessoas dessas regiões. Não. Estão brigando para saber. Aqui tem o quê? Aqui tem potencial para agricultura. Aqui tem potencial para energia eólica. Aqui tem potencial para algum tipo de riqueza. E aí cada estado está brigando para poder ter o direito de explorar.